Então, regressamos. O nível não estava bem alto, vou levantar, como vocês estão aí atrás, a vira melhor. Recebemos algumas festas que se estavam bem mal lá atrás, mas que agora as coisas foram melhor. Esperemos também que estejam a ter uma maneira agradável. É esse o nosso desejo. Eu tenho que preencher este espaço com alguns minutos curtos. E eu ia dizer que ia dar um numerador, quando a mim fala, eu há pouco, antes do Francisco Corsal, vim fazer aquele magnífico poema do velho, dizia-lhe a licentada, depois grita-se bem. Eu, como estava a pé, o Henrique a fazer o vídeo dele, troquei as letras e chamo-lhe de beba. O velho, ele sempre é velho, dizia-lhe, parece-lhe como foi, sim. Mas eu depois lhe mandei, depois chamo-lhe de beba, mas ela não está velho, está jovem. Está-se lembrado, aquela andação do vídeo que vai ao médico, que achaste-se que tinha falta de memórias. O senhor, eu estou tendo falta de memórias. E o médico diz, há tanto tempo, há tanto tempo, o que é, senhor doutor? O homem estava mesmo mal. Bom, eu prometi, e peço desculpas, que são as singelas quadras que construí para dizer no aniversário, que é uma exaltação à nossa coletividade, é uma exaltação à incrível. Eu vou dizer, mesmo assim, naturalmente vão-me perdoar a singeleza das mesmas, mas foram feitas com um morango de atividade. A incrível é o único tempo. Somos professores do bem. Lávamos com o momento, nada devendo a alguém. Porquê tantos nos penalizam com dificuldades cabanas, mas nem assim nos abrigam, grosseiras de mentes da câncer. Vamos manter uma orgulha, vencendo as dificuldades, com a ter de dia a dia este inferno de maldades. Cargar garantias de futuro em desejo. Todas as minhas vão-me sentir que tal não passa a desejo. Pessimismo, dizem outros. Realismo, digo eu. Oxalá que entre alguns me prove-me de engano meu. Nunca terá sempre ou não o trabalho que é feito. Alguns do futuro dirão que o mesmo saiu do peito. Indivíduo, tu sempre fostes. De novo, sério e honrado. Jamais que a deste o norte, tens passado e maduado. Não pensamos no finito. Somente em eternidade. É incrível, já foi dito, em brutal sociedade. Vivemos um mundo louco. Tudo nos pede em troca. Essa dor é a parte do povo. Portugal está a melhor. Vós que sois gentil e urgente, fazerem-me perdoarão. Esta intervenção de sempre, deste vosso amigão. Muito obrigado.